Salve, salve, ecossustentáveis! Estamos aí para mais um Top 10 Perguntas e Respostas aqui no nosso canal, é com nós! Hoje é um Top 10, sentindo saudade até de fazer o Top 10 aí, nós tivemos aí o Top 10 do Cláudio Alfaro, espero que vocês tenham gostado, são várias informações. Outra coisa que eu quero agradecer para vocês são os pontos de vista, eu tenho aqui, por mais que o manejo do entrevistado não cruze 100% com o manejo da Econoss, eu acho que muita coisa que falou, quase que mais de 80% cruza, mas se algumas coisas não cruzarem, não é o manejo da Econoss, e eu tenho que respeitar todo entrevistado que vier aqui, vocês vão ver que no futuro vai ter outros entrevistados que vão ver o canal com manejo totalmente diferente do meu, então eu espero que tenha essa compreensão, porque algumas pessoas andaram me questionando, mas eu considero muito boa essa entrevista em termos de informação, e cabe a cada um criticar o que serve para você e o que não serve, mas eu gostei muito e agradeço ao Cláudio Alfaro pela participação. Vou deixar também aqui o link na descrição do livro do Cláudio Alfaro, para vocês poderem comprar aí no Hotmart, o curso dele comercial também vai estar aqui na descrição dos vídeos, são dois cursos que estão aí na descrição do vídeo, se você se interessar, você pode também estar aí participando desses cursos, preço acessível, eu entrei lá, achei o preço acessível. Outra coisa, discussão online, tá gente? Outra coisa que eu queria falar com vocês que já saiu aí a primeira recompensa do Apoia-se, para os apoiadores do canal, que é o acesso ao WhatsApp Econoss Academic, tá? Se você é apoiador e está assistindo esse vídeo, entra lá na plataforma do Apoia-se e pegue essa recompensa, que é entrar no Econoss Academic. Por que ele tem esse nome? Porque ele não vai ser um grupo de WhatsApp comum, ele vai ser um grupo de estudo, né? Então, nós vamos trabalhar mais com artigos científicos e informações validadas por pessoas, né? E pela Econoss também, fazendo uma interpretação desses artigos aí, deixando disponíveis informações importantes para o trato dos seus peixes e assim como também a produção de plantas no sistema de aquaponeia. Então, se você interessou-se e quer ser um apoiador do canal, basta entrar no link aí na descrição do vídeo e clicar lá e tenha todas as instruções, as formas de pagamento, tudo direitinho, para você poder ser um membro aí, apoiador, ok? Vamos a as perguntas, porque eu demorei um pouco aqui na entrada, né? Vou dar um lugar no final para poder prejudicar o Top 10. O meu agrião deu joaninhas e umas lesminhas pequenas que estão comendo meu agrião. Tudo, não sei como acabar com essas pragas. Pode me dar uma dica? Na verdade, a gente tem que rever o João Peixoto, o conceito de praga, tá? Eles são pequenos... Assim, na questão orgânica, não existe pragas, né? Eles são insetos, seres biológicos que estão tentando sobreviver, né? E eles têm o papel deles dentro do sistema, tá? Então, se ela falasse joaninha, qual o papel joaninha, né? A joaninha, ela consegue acabar aí com o pulgão. Dependendo da quantidade que você tiver, ela vai exterminar o pulgão na couve. Em outras plantas também. Então, até outros tipos de, entre aspas, insetos que atacam as suas plantas. Então, a joaninha é um aliado, tá? Tem ela como aliado. As boboletas, as boboletas, a lesminha, né? Vou falar das boboletas também, né? A lesminha, ela... Se ela está atacando uma planta, faça um círculo de cinza. Se for cama de cultivo, né? É o mais possível de fazer. Faça um círculo de cinza, em torno de dois, três círculos de cinza em volta da planta. Ela não consegue passar pela cinza. A cinza incomoda o corpo da estrutura dela. E ela não gosta de passar por cima de cinza. Então, esse macete aí dá certo. Tem outros macetinhos com lesbo. É usar uma garrafinha de cerveja cortada. Elas vão aprovar cerveja e cair dentro da cerveja e morrer afogar. Elas gostam de... No caso aí da cevada, da fermentada. Mas eu não gosto muito dessa técnica. Eu uso mais a da cinza. Borboletas, né? Um outro... Todo mundo tem um problemão aí. Quem tem couve, eu vejo quando eu tenho, né? É enchei de casca de ovo, galera. É muita casca de ovo mesmo. Matar, fazer a limpeza à mão. Nós aprendemos aí com a Tia Lourdes, lá de Caratinha. Ela faz... Ela tem uma plantação enorme, orgânica. Ela faz à mão a limpeza, né? Porque tudo que mata a largata, em maior parte, é muito nocivo para a planta. É um inseto mais forte, entendeu? Então, quando você vai julgar alguma coisa para matar a largata, na maioria das vezes, é bem nocivo para a planta. O que vai funcionar é o sistema de defesa, né? Um sistema de defesa com plantas aromáticas. Você pode usar ele também, vamos colocar aí... Alecrim, salsa, majericão, né? Majericão da Índia, da buchê forte. Isso tudo ajuda mais um tantão de casca de ovo com furinho embaixo, assim, pendurada, para ela identificar que ali pode ter um predador e o predador vai sair em breve do ovo. Então, elas ficam com esse receio de botar seus ovos perto de onde pode ter um predador. Então, eu aprendi isso com inscritos do canal. Foi lá bem no início. Alguém me explicou isso. Eu entendi errado antes. E um muito obrigado aí ao inscrito que me deu esse toque. Então, vamos lá. Para mim, fazer irrigação com água no lago... De onde, né? Luciano, parabéns pelo canal e pelo grupo Econos. Mas, para mim, fazer irrigação com água no lago, eu preciso jogar cal e gesso? Irrigação, né? E dejetos nos peixes são suficientes para as plantas? Sim e não, tá? Porque quando você vai fazer... Você deve estar se referindo, Johnny. Em relação ao mineralizado, né? O mineralizado que eu faço com a Econos, ele contém vários ingredientes, tá? Em breve vai sair, inclusive, o e-book do mineralizado para vocês terem a receita da Econos mais atualizada. Então, o que acontece? Esses elementos eu vou estudando os macronutrientes. Eu vou ali na reposição de cálcio, vou ali na reposição de potássio, vou ali na reposição de fósforo e é de ferro, eu faço à parte. Então, isso... Os dejetos nos peixes têm uma parcela boa, tá? Quando mineralizada, uma parcela boa de contribuição. A cal e o gesso, eu diria que você pode fazer até uma opção, ou cal ou gesso, tá? E eu trabalho também com cinzas, tá? Cinzas têm a questão de potássio, né? E também você pode colocar chá de casca de banana no mineralizado. Você vai ter potássio depois de 30 dias aí, bem trabalhado. Então, a gente precisa do contexto dos macronutrientes. Os micronutrientes, eu não me ocupo tanto porque vai no pacote do mineralizado, entendeu? Então, se você fizer o mineralizado com uma receita boa, você pode pegar outras receitas. Não precisa ser só da econócia. Você vai conseguir ter micronutrientes no sistema, inclusive magnésio aí. Você pode estar adicionando colheres de magnésio mesmo, né? Que compra na farmácia. Para poder ter magnésio na solução. Vamos lá para a próxima pergunta. Hoje vai dar pouca pergunta, né? O Luiz Antônio Gomes, ele falou muito realista, né? É assim mesmo que funciona. Eu montando no sistema. Até agora eu não gastei nada. Foi ao menos uns 300. Vai vendo. Você gastou pouco, Luiz Antônio Gomes. Eu gastei aqui muito mais. Julio Jesus, obrigado pela participação. Ricardo Juvanelli, também obrigado aí pela participação. O quelato de ferro faz mal para a saúde? Precisa de cuidado no manuseio? Não, ele não faz mal para a saúde, né? É como se fosse um sulfato de ferro que você compra na farmácia e toma. Para os peixes, não vai fazer mal algum. Tem alguns cuidados que a gente toma para não deixar a água extremamente vermelha. Tem pessoas que têm até me reportado reduzindo o indicado. Eles não estão aplicando 10 gramas por mil litros de água. Estão aplicando um pouco menos para não ficar com a água tão vermelha. Mas aí, isso dá para fazer um acompanhamento visual também. Você vai percebendo que a água vai ficando clareando de novo. Você aplica novamente. Mas eu prefiro a aplicação semanal. Para a planta, a planta geralmente não sentir em nenhum momento a deficiência. Desses nutrientes. Joaquim Amorim, um grande abraço para o Joaquim Amorim. Ansioso pelo sorteio. Vai sair, pode ficar tranquilo. Vai sair, tá? Eu não estou fazendo agora porque eu estou priorizando muito a questão de informação e também a base do apoia-se. Como faço para participar do grupo WhatsApp? Deixe o telefone, Assis, nos comentários. Ou mande um e-mail aí para professorverde.com. Daria o prazer de te adicionar no grupo de troca de experiências. O grupo de partilha. A informação contida é muito importante para nós que estamos começando. Ele falou porque não uso mais server filter, né? Não mais uso server filter. Então, server filter denário, tá? Então, eu não uso mais. Eu tive um problema esses dias que o novo sistema que eu fiz, ele não está comportando mais server filter. Por quê? Eu não deixei que era suficiente. E eu fiz um oxigenador aqui próprio, que está bombando lá no Samp. Então, eu tive que desativar. Ou era o oxigenador ou era o CF. Então, eu fiz uma opção para oxigenar minhas mídias sem gastar dinheiro. Não gastei compressor para poder fazer as mídias rodarem. Achei muito legal isso. Deixa eu ver isso aqui. Está precisando de planta, Joaquim? Depois você pode conversar comigo no WhatsApp, Joaquim. Você tem meu WhatsApp aí? É um parceiro nosso aí. Leandro Reis. Obrigado pela participação. Júlio Jesus também. Muito obrigado pela participação. Como posso saber se a minha água já é ciclada? Porque eu não uso mais. Como saber se a minha água já está ciclada? É a pergunta de Daniel Gonzalez. Uma pergunta muito importante. Muitos aquaponês têm a dúvida em relação à ciclagem. Gente, não pode pular a ciclagem. Não coloque os seus peixes todos de uma vez durante a ciclagem. Você vai criar um problemão e vai ser muito difícil de resolver se você não tiver lugar para acomodar esses peixes. Então, o que acontece? A ciclagem tem algumas etapas. A primeira, você está sem amônia. Então, aí você começa a colocar ração no sistema. Dez carocinhas de ração dependendo se for mil litros é o suficiente para começar a dar um startzinho na amônia. Aí você vai colocando essa ração no sistema para rodar e essa amônia vai subindo gradativamente. Quando essa amônia atingir um patamar máximo que vai até te assustar, vai começar a aparecer no teste, pois tem que fazer teste o tempo todo, o teste de nitrito vai começar a aparecer nitrito. Esse nitrito também vai atingir um pico. A gente chama pico de amônia primeiro, depois vem o pico de nitrito. Após o pico de nitrito, as pessoas ficam impacientes, querem colocar peixe, querem colocar peixe e tal. Não coloquem ainda. Esperem o nitrito ficar em uma situação não perigosa. O ideal, como eu falo para vocês, é esperar zerar. Tem algumas pessoas que são mais impacientes na situação não perigosa. Agora tem que aparecer um outro elemento na terceira fase. Tem que aparecer os nitratos. O nitrato vai começar a ter uma linha de pico. É legal quem puder fazer gráficos, faça gráficos para acompanhar que é muito interessante. Mas quando o nitrato aparecer, ele vai subindo. E com o tempo também ele vai voltar ao normal. Ele vai subir muito. O nitrato é extremamente tóxico, mas o nitrito, o tano zerado, as plantas, nesse momento as plantas podem ser inseridas ou já podem estar no sistema até antes. Eu já fiz isso aqui e não deu nenhum problema. Só que você tem que usar plantas pioneiras. Vou chamar de plantas pioneiras a taioba e a batata doce. Eu prefiro, esse é o meu manejo, eu prefiro começar com plantas pioneiras. Elas ficam lá até sem nutriente, resistem bem e depois começa a dar um startzinho, ela começa a crescer e ficar muito bonita e vai sistematizando também suas camas de cultivo. Elas ajudam a dar uma sistematizada nas camas de cultivo e formando uma raiz radicular que leva umidade para câncer diferente ali e também segura um pouco de nutrientes na cama. Se você não resolver continuar com elas, quando você for retirá-las do sistema, as britas também vão formar uma área de conversão e de nitrificação também nas britas. Então, e também vai ter muito nutriente. Aí você pode tirar as taiobas e plantar o que você quiser. Nos sistemas de cano já é um pouquinho mais diferente. Você pode colocar plantas, mas tem que colocar plantas que são resistentes. A taioba, você pode colocar mudas pequenas e ir controlando, porque se ela começar a crescer demais, você tem que tirar ela de lá. Tá ok? É isso aí. Então, gente, hoje excedeu o tempo porque eu comecei um pouquinho mais atrasado. Agradeço a todos vocês que assistiram o canal até esse momento. Deixe seu like aí e se inscreva no canal. Vai ter muito vídeo bacana aí futuramente. E já tem uma biblioteca aí boa para vocês pesquisarem bastante aí dentro do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.